Você que joga Warzone ou Fortnite, tá cansado de morrer nas partidas? Hora de subir de nível! O segredo dos profissionais, paddles competitivos e modo turbo. Com frete grátis, recebem menos de um dia na sua casa. Visual Controle, links na descrição. Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem e surgiram vazamentos muito importantes a respeito do que vem pela frente. Então esse vídeo aqui vai sim ter um pouco de spoiler, tá bom? Já deixa o seu like aqui embaixo e vamos começar. Bom, antes de tudo, nessa manhã a Epic Games anunciou uma novidade. A chance de você conseguir uma skin completamente grátis e possivelmente exclusiva também. A Epic Games lançou uma nota no blog oficial com a transmissão e detalhes adicionais do Fortnite Champions Series Grand Royale. E eles informam que, no fim de semana passado, aconteceu o desfecho da temporada do Fortnite Champions Series, agradeceram os campeões e anunciaram alguns detalhes novos, que no caso são as classificatórias Grand Royale e a apresentação Hora da Fama. Bom, mas vamos direto para o que importa, a transmissão do Grand Royale. Esse evento acontece nos dias 20 e 21 de novembro, no caso, no penúltimo final de semana de novembro. E todos os jogadores que acompanharem as transmissões do Grand Royale na Twitch, nos canais oficiais da Epic Games, vão ter a chance de conseguir três drops, que no caso são esses daqui que vocês veem. Uma tela de carregamento, um spray e um emoji. E além disso também, eles informam sobre o traje vitorioso no Campeonato da Comunidade. Entre no clima do Fortnite Champions Series Grand Royale participando do Campeonato da Comunidade, que acontece no dia 16 de novembro. O evento vai acontecer no formato de trios e vão ser equipes competindo 10 partidas durante o período de 3 horas, naquele mesmo esquema, conseguindo o maior número de pontos possíveis, para você conseguir a recompensa grátis, que no caso é o traje vitorioso, e o acessório para as costas. Sobre os detalhes de como você pode participar do Campeonato da Comunidade, você vai precisar, claro, ter um trio formado e autenticação de dois fatores ativada. Nível mínimo da sua conta da Epic Games é nível 30. E a Epic Games também comentou a respeito das regras oficiais desse campeonato. Ele vai acontecer com aquela mesma divisão de três ligas, aberta, divisão 1 a 4, liga dos competidores, divisão 1 a 3, e liga dos campeões também, 1 a 3. E as premiações vão ser as seguintes. Aqui para o Brasil, pelo menos, os 280 melhores jogadores, no caso os 280 melhores trios, vão conseguir o traje e o acessório para as costas. E o nome da mochila é Brutamontes Roxo do Fortnite Champions Series. Então a premiação para o Brasil vai ser os 280 melhores jogadores. A pontuação, cada vitória royale 25 pontos, cada eliminação 1 ponto, e depois tem as pontuações por colocação, como vocês veem aqui nessa tabela. Bom, como eu comentei, essa skin aí a gente ainda não sabe se vai ser exclusiva ou não, mas considerando a temática, parece que sim. E por sinal, é uma skin muito legal. E com certeza, quando a gente ver alguma dessas no mapa, a gente vai saber que pelo menos é um jogador muito habilidoso e tryhard. Bom, para você conferir mais detalhes e os horários específicos sobre tudo o que vai estar acontecendo, confere o link aqui embaixo na descrição do blog oficial da Epic Games. Ali tem alguns detalhes que eu não comentei no vídeo. Bom, e agora falando sobre esse final de temporada e tudo o que vem pela frente. A gente vai estar recebendo ainda mais colaborações nessa última etapa da temporada. A gente tem aí menos de 30 dias pela frente, e a gente vai receber, possivelmente já nesse final de semana, uma nova skin, colaboração com o jogo League of Legends, que no caso vai ser a skin da Jinx. Porém, um detalhe, possivelmente a aparência da Jinx não vai ser a aparência que a gente tem no jogo, essa Jinx clássica, e sim a aparência da Jinx na série da Netflix Arcane, essa aparência aqui, tá bom? A data de lançamento a gente ainda não sabe, mas possivelmente segundo o Vazamentos, nesse final de semana, mais especificamente na sexta-feira. Bom, agora novamente voltando para o tema final do capítulo 2, início do capítulo 3, e principalmente o final da temporada. Independente se a gente vai receber temporada 9 do capítulo 2, ou temporada 1 do capítulo 3, uma coisa que está praticamente confirmada segundo o Vazamentos, é o evento ao vivo dessa temporada. Segundo informações do Licker Hypex, a gente vai ter sete fases de um evento. Possivelmente, fazendo parte dessas sete fases, a gente vai ter incluído aí, tudo que já aconteceu no mapa desde o início da temporada, as movimentações dos cubos, a rainha e tudo mais. Então, possivelmente, a gente já deve estar aí, a partir da fase 4 do evento. Isso considerando que tudo seja junto, a menos que a gente tenha, a partir de agora, mais sete fases de algum evento. Bom, o que vai acontecer, ainda é um completo mistério, a gente não recebeu nenhum vazamento a respeito disso. O máximo é que a gente tem vazamentos, e também confirmados pelos arquivos do jogo, que a Epic Games está planejando novamente um buraco negro acontecendo, o que significa servidores offline no final da temporada. Segundo um vazamento, possivelmente de uma informação de alguém interno da Epic Games, o evento final da temporada 8, vai levar a gente diretamente para o capítulo 3, e a história é relacionada a uma nova ilha. E tem um detalhe, esse informante da Epic Games disse que os sete vão ter uma grande importância na nova temporada, no novo capítulo, no caso. E a gente vai finalmente conhecer todos os membros dos sete. Lembrando que até agora a gente só conhece quatro membros, o próprio Fundação, Cientista, Visitante e Paradigma. A gente conhece uma possível irmã de um dos sete, Geno, pelo que parece, segundo um dos trailers de abertura de uma temporada. Então restam ainda três personagens misteriosos. E o Donald J. Mustard, assim como sempre, começando a dar pistas para a gente sobre o que vem pela frente. Ele alterou o banner do Twitter oficial dele com essa imagem aqui, mostrando que parece ser outro lado de uma agência da ordem imaginária, algumas telas como se fossem aqueles mesmos painéis do Cubo Kevin que a gente viu no evento do Galactus, porém numa aparência diferente. E olhem só quem está ali no cantinho, o Agente Jones. Bom, a gente vê que o ponto zero não parece estar na sua forma estável, ele está um pouco instável, ele tem algumas rachaduras, aqueles painéis ao redor parecem ser portas para outras realidades, e o Agente Jones está ali, detalhe, com o terno da forma original do Agente Jones. Então a gente não tem como saber se ele é o Agente Jones que passou por todas as aventuras que a gente viu e acompanhou até ele desaparecer depois do evento do Pináculo, ou se ele é o Agente Jones original, ainda com as ideias da ordem imaginária, perseguindo os sete e tudo mais. Mas bom, vamos pensar o seguinte, esse vídeo aqui mostra que quando o Agente Jones entrou no ponto zero, ele simplesmente parece que virou a realidade de um lado para o outro, atravessando a partir do ponto zero. E é isso que eles chamam de flipside, os leakers dessa temporada, e principalmente os youtubers famosos, como por exemplo Cypher, Tabor Hill e assim por diante. Todos estão citando esse flipside, ou o lado oposto. E a gente vê que esse lado oposto aí fica embaixo do mar. Bom, tudo indica então que a gente realmente vai estar indo para alguma outra realidade que também tem o ponto zero. Agora, como a gente vai chegar lá, isso ainda é um mistério total, e possivelmente vai ter relação com o evento final dessa temporada. Quem sabe o evento final vai explicar até mesmo o que já aconteceu lá no capítulo 1, ou desde o início do capítulo 2. Como eu informei, esse é um mistério completo. A gente não tem vazamentos sobre o que vai acontecer no evento final, porém, a gente tem essas informações de pessoas que conhecem alguém que trabalha para Epic Games. Mas, essa imagem aí pode ser considerado um teaser oficial. O primeiro teaser oficial da próxima temporada do Battle Royale. Se vai ser temporada 9 do capítulo 2, ou temporada 1 do capítulo 3, a gente ainda não tem como saber. E outra pista também dada pelo Donald Mustard, que pode ser o segundo teaser da nova temporada, é que ele mudou a localização dele. Antes, o status estava ponto zero, scan e ar. E agora, o melhor jeans. Bom, essa frase aí, The Best Jeans, pode significar três coisas, segundo o que a gente já tem, vindo a partir dele mesmo. A jeans do próprio jogo Genshin Impact, que está fazendo muito sucesso, Genshin é um jogo muito legal, gráficos bonitos, e tem uma personagem chamada Jean. Pode ser ela uma nova colaboração. Segunda possibilidade, com jeans, o Donald Mustard poderia estar se referindo a Geno, que no caso foi um dos nomes citados aí, pelo Fundação, como fazendo parte dos membros dos set. E a terceira possibilidade, a mais especulativa, que o Donald Mustard publicou algum tempo atrás, é uma imagem mostrando uma calça jeans, uma ponta, na verdade, de uma imagem mostrando a calça jeans que a pessoa está usando, e um desenho. Esse desenho aí, poderia ter relação, com o que vem pela frente, no próximo capítulo. Como vocês veem aí, são puras especulações, mas o Donald Mustard poderia estar se referindo a alguma delas. Se você acha que entendeu o que ele quis dizer com o melhor jeans, comenta aqui embaixo, e vamos ver se alguém vai acertar. Mas de qualquer forma, dentre essas três possibilidades, quais vocês acham que vai acontecer? A Jean do Genshin Impact, a Geno, uma dos membros dos set, ou essa foto aqui, da calça jeans, e um desenho? Bom, de qualquer forma, é muito provável sim, que a gente em breve, vai estar recebendo um novo mapa, no Battle Royale. Mesmo porque a gente já passou aí, o capítulo 2 inteiro, com esse mapa, a gente já está praticamente, no mesmo tempo de duração, do capítulo 1, talvez até mesmo um pouco mais, e vários outros jogos, de Battle Royale, lançaram mapas novos, e a Epic Games, não deixaria o Fortnite para trás. Então é sim, uma grande possibilidade, que isso aconteça. Se não, já na próxima temporada, daqui a duas temporadas, no início oficial, do capítulo 3. Bom, essas daí, foram as últimas novidades e informações. Se você gostou desse vídeo, não esquece, de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e também clicar no sininho, para ativar todas as notificações. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado, e não esquece também, se você gosta do meu trabalho, considere usar o código INSIDER oficial, na loja de itens do jogo. Isso não custa absolutamente nada para você, e dá uma grande ajuda para o canal. E comente aqui embaixo também, o seu nick, e a plataforma que você joga. Sempre escolha comentários aleatórios, e adiciona dentro do jogo. E às vezes, no início de algum vídeo, eu envio presentes, para pessoas escolhidas aleatoriamente. Muito obrigado por ter assistido, e até a próxima. E até a próxima.